A nova companhia Itatransportes Aéreos, que eu já disse sobre a sua inauguração aqui nesse vídeo, anunciou novos destinos. Oi, meu nome é Ana Carolina Braga e aqui nesse canal você sempre terá atualizações a respeito de tudo sobre turismo no Brasil e no mundo inteiro. Então se inscreva no canal ativando o sininho e me acompanhe sempre por aqui. A empresa também terá voos entre Brasília e Maceió, capital de Alagoas, a partir do segundo semestre desse ano. A companhia já havia divulgado nove cidades para onde pretende voar. São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Vitória, Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre, Brasília e Salvador. Sendo esse o único destino até então nordestino na lista. Ainda em processo de certificação com a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, não se sabe ainda quando a Ita deve conseguir o certificado de operador aeronáutico para se registrar oficialmente como companhia aérea e, enfim, iniciar a venda de passagens e as operações. Mas a empresa começou nesse mês de abril os voos de certificação. A empresa anunciou que o trecho entre a capital alagoana e o Distrito Federal será realizado com uma das dez unidades da aeronave Airbus A320, com capacidade para 180 passageiros que compõem a frota da empresa. A aeronave pode chegar a velocidade de 822 km por hora. O secretário do Desenvolvimento Econômico e Turismo, Rafael Brito, disse que, abre aspas, vamos ser uma das principais rotas da mais nova companhia aérea do Brasil. Isso será muito importante para a Lagoas no mercado do turismo brasileiro. Com o avanço da imunização não só no Brasil, mas em todo o mundo, a atividade turística retomará de forma plena e com grande demanda reprimida. Fecha aspas. Além disso, a Ita será mais uma companhia beneficiada com a redução do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, sobre a querosene de aviação. O que, segundo a empresa, torna a operação do estado mais barata, já que o combustível representa até 35% dos custos. Se precisar viajar por agora, faça um seguro viagem com cobertura para a Covid-19. Além de ser exigido na entrada para vários países, vale a pena fazer até mesmo em viagens entre os estados brasileiros. Aqui na descrição eu deixei um link onde você consegue buscar a melhor opção com o melhor custo-benefício. E se você não sabe como funciona o seguro viagem, nesse vídeo aqui eu dou passo a passo e te explico tudo sobre ele. Eu vou te atualizando tudo por aqui, então se inscreva no canal, ativando o sininho para receber as próximas informações. Deixa sua curtida aqui embaixo e se precisar de uma resposta mais rápida e completa, vire mais um membro do nosso canal. É um preço bem baixo, você apoia o meu trabalho e eu, em contrapartida, te ajudo com prioridade na hora de responder suas dúvidas. Aqui do lado você tem duas playlists cheias de dicas e notícias sobre viagens. Meu nome é Ana Carolina Braga, do canal Posso Te Mostrar. A gente se vê na próxima. Tchau! A gente se vê na próxima.